O que é que ele vai dar logo? E aí? E aí, vamos ver o Bindel-Helder também. Eu acho que eu acho que é um Bindel-Helder também. Eu gosto de não ver, mas eu acho que é um Bindel-Helder também. Não, 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 não. Não é isso agora, só em uma espontânea. Um pequeno ignorando-me agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Os dois. Ok, eu tenho que ver se que eu faço aqui em paz em paz. E então eu posso ver se que eu posso ver se em paz em paz. Qual a boc tem... Eu posso ver se que eu tenho aqui em paz. Em que eu venha só com a guerra? Não... Com a Trier? Com a Trier? Eu posso dizer que é um combinação? Hummm... É difícil dizer Mas como... Mas como eu venho com a Sáquilha? Não, 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 não. Eu acho que eu não tenho Ansprüche. Ah, eu acho que a performance é isso também. Eu acho que você tem um novo rechner. Eu preciso também um novo rechner. Eu não posso jogar isso assim Esse jogo de 2013 ou 2014 fordere meu rechner, por isso eu tenho mitleid e comprar um novo O que é isso aí? Não é só isso aí. O que é que é só isso aí? O que é que está acontecendo? Não. Não tem nenhuma negativa? Não. Mas não. Eu vou colocar um rechner com a outra bolonha. E o Peter kaltar ele. Peter é a culpa, por que eu vou jogar isso aqui. Então... Eu vou colocar um rechner. E o Peter... Mísst ihr euch da aufteilen? Ja, eu vou colocar. Muito bom. Boa, mesmo que tudo isso aqui, que tudo isso aqui, que tudo isso aqui, que tudo isso aqui, que tudo isso aqui. Oh, God. Oh, God. Performance kennt ihr, oder bist du noch im Krieg mit irgendwas? Du bist immer noch im Krieg, wie kann man das auf dem Minus haben, also weil du nichts eroberst, sonst jetzt inzwischen zurückerobert, was niemanden gibt, der noch umkämpft, und ja, ist ja schön. Ach, halt die Fresse, Delfino. Ich würde jetzt gerne fassen, wie das alles noch, aber... Was? Was haben die da jetzt geschluckt? Nein, was war das, wie viel... Wieso stehst du da dumm rum? Ich hab dich garantiert nicht so einzeln dahingestellt. Ach, die haben sich wieder aufgeteilt, die dummen Wichser, ne? Das, was sie immer nicht tun sollen. Und ja, jetzt verschwindet der Exist da ins Deck. Nein, wo soll's noch da? Kann ich schon Triebenschläge? Nein, warum nicht? Und Schlacht-Ninus-4, ja, ich proiere nichts. Ja, fick dich doch. Toll, jetzt muss ich schon wieder neue Stacks ausheben. Vielleicht zwei ausheben, man muss jetzt gleich noch einen schlucken. Nichts irgendwie tun kann. Oh ja, Triebenschläge. Irgendwo... Da geht's. 16 Wurzeln Beteiligung, ja, verarschen. Kann ich mir selbst die Arschlöcher? Und ich hab Kloppenburg gewonnen. Ich weiß nicht, wie's läuft. Scheiß KI. Ich brauch hier Frieden, damit ich Dänemark angreifen kann. Und was? Das ist der, der jetzt gar nicht verschwunden. Muss ein Bug sein. Na also. So, du gehst mal zurück nach Golanck. Kann ich jetzt langsam mal Frieden schließen? Ich kriege ja eh wieder nur ein oder zwei Provinzen. Und es wäre jetzt viel besser, wenn ich Dänemark angreifen könnte. Seid ihr noch im Krieg? Ja, vielleicht hat Kastilien keinen Bock. Wahrscheinlich haben die Bock. Das bringt mir halt überhaupt nichts, da jetzt rauszugehen. Ach, das ist so ein Kotzen. Ich hab meiner Testung, falls es gerne mag. Es hilft mich grad nicht. Zurückziehen. Ich glaube Rücken hinzuschauen, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ach, das ist so ein Gott. O que é isso aí? o final a 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